Lembra que antigamente Tocava aquele som no elevador Hoje eu não sei nem se rola Hoje eu acho que tem uma tela Fazendo propaganda de alguma coisa Mas na época tinha música De ambiência Tal da música do elevador Isso, a música do elevador Eles ouviam a música Nos seus almoços E eles ouviam de novo Quando eles iam embora no elevador E eu fiquei fazendo esse ritual Eu vendia meu sanduíche E fazia esse ritual durante 3 ou 4 meses Muito tempo Até eu achar de que forma Eu poderia encontrar De poder chegar nos caras Até que me bateu uma ideia Eu falei, já sei o que eu vou fazer Vou mentir pro Malboro Vou dizer pro Malboro que os caras estão apaixonados Pelo meu som Que minha música chegou lá na gravadora E que os caras estavam querendo me contratar Que ele tinha que fazer contato com o Miguel Props Que era o diretor artístico na época Porque eu tenho certeza que se o Miguel ouvisse Minha música ele ia se apaixonar E ele ia gostar Aí o Malboro foi lá na Sony Eu achei que ele tinha ido pra mostrar minha música Na verdade eu fui pra mostrar o Funk Brasil Que era o projeto dele Que ele tinha de história, de carreira Mas eu não sei o que aconteceu de fato Que ele não só apresentou o projeto do Funk Brasil Mas ele falou assim Olha, eu tenho um carinha que é meio americanizado Que mistura o português com o inglês Um cara que ele dança igual o Michael Jackson Ele faz uns movimentos muito loucos Pô, ele tem uma música que ele transformou em português Ele disse que vocês aqui Algum de vocês ouviram Eu queria fazer questão de mostrar, Miguel Se você não se incomodar Não, mostra aí, mostra aí Aí nisso que ele mostrou a música O Miguel olhou e falou assim Porra, meu Ele tem um sotaque meio engraçado Português, né Porra, meu Conhece essa porra de algum lugar Aí chamou o Calainho Caralho Que era o nosso diretor de marketing Chamou o Roberto Augusto Que era o presidente da companhia na época E os produtores artísticos Porra, essa porra tá estourada Eu ouço essa porra todo dia Mas eu não sei onde que eu ouço essa música Já tava no subconsciente dele É, cara, já tinha entrado Já tinha entrado Mas ele não sabia onde Ele ouvia aquela música Claro, você fez um negócio subliminar Subliminar É o marketing reverso, né Que a gente chama hoje, né De forma muito desprovida De forma muito natural Ele, meu, me interessa Me interessa esse menino Me interessa, a música é um chiclete Ela não sai da minha cabeça Oh, baby, me leva Porra, quem é esse cara, quem é esse cara Aí o Malboro, muito inteligente Eu acho que eu faria a mesma coisa que ele Voltou em mim Falou, vem que eu quero conversar contigo Quando eu cheguei lá, ele falou assim Ó, é uma parada boa aí Eu acho que eu vou conseguir colocar Eu já tava contratado na Sony Eu não sabia Eu acho que eu vou conseguir um negócio Muito legal lá na Sony pra você Aí eu falei, sério? Falei, sério? Eu acho que eu vou conseguir Mas pra isso acontecer Eu preciso que você assine um contrato artístico comigo Eu tenho que ser teu empresário Aí eu, mas Como assim? E se você não Não fechar? Eu vou ficar assinado contigo? Aí é um risco que você vai ter correr Quem não quer ter um contrato assinado com o DJ Malboro Que na época era o cara, né? Pô, era o rei dos bailes Fimidas, né? Furacão 2000 Enfim, toda aquela turma da época Eu pensei Rapaz Eu acho que Eu acho que as coisas estão começando a fluir, né? E eu sem pensar duas vezes Me dá o contrato Quantos anos? Você quer que eu assine a vida inteira pra você? Ele falou Não, meu contrato É porque na lei Quando você vai Não sei se hoje é É a mesma coisa Mas você Só assinava quatro anos Com Com renovação automática Artístico, né? E assinei Aí quando eu assinei Fomos lá no cartório Registrei Ele olhou pra minha cara E falou assim Aperta minha mão Falei O que que foi? O que que foi? Ele Você já é um artista Sony Music É? Mas como assim? Tu nem falou com os caras Espera aí você assinar, né? Meu filho Porque você precisa de um empresário Não adianta você fazer sucesso E não ter alguém pra gerir tua carreira Aí eu olhei e falei É da puta Mas eu não tinha essa Malandragem É E essa arte manha Que eu tenho hoje E essa percepção Hoje eu entendo Como é que funciona O mundo artístico Claro Né? O mundo de Do empresariamento Da gravadora Dos direitos, né? Antes eu não entendia Pra mim tudo era oba-oba Eu queria fazer sucesso E botar minhas músicas pra rolar E aí, cara Ele foi lá na Sony E conseguiu pra mim Eu nem tinha carro Cara, nem um Fusca Eu andava Eu andava calote em ônibus, cara Só pra você ter uma ideia Pra vender meus sanduíches Ele conseguiu um Mitsubishi Eclipse Lembra do Eclipse? Porra, claro Ele falou assim Ó, isso aqui A Sony mandou de presente pra você Eu consegui tirar dele Mostrou que era um puto empresário De cara Só que eu não sabia Que ele tinha tirado Mais de 400 mil dólares Da Sony Pra produzir O meu tape Caralho Né? Lão de cara assim É, mérito dele Pô, ele tava no auge Mérito dele Nem sei se foi 4 Mas foi uma puta grana Que ele ganhou Cara A partir dali A catraca girou E as coisas começaram a fluir Esse disco chamado Marcas de Amor Que tem Bem me leva Tem o Só você Que me fascina Ele conseguiu esse contrato Certo? Sim Ele tinha uma música só sua Aí ele chega pra você e fala Quer um disco? É isso? É assim que funciona? Porque eu tinha várias músicas Em inglês Que eu podia traduzir Ou Sei lá Fazer uma adaptação Pro português E trazer Essa Essa música Pro português Entendi Então assim Menos de 15 dias Eu já tava com todas as versões Feitas em português Detalhe Músicas que eu Que eu havia Composta em inglês Tá E eu não só traduzi Mas eu Algumas frases eu traduzi Outras eu Eu formatei Pro português Por exemplo Mas todas eram autorias minhas Então Qual a diferença de formatar e Formatar é quando tem frases Que ela não combina Então você tem que Ah tá Mudar o significado Mudar o significado Mas que tenha a mesma essência Que tenha o mesmo significado Entendi Entendeu? Entendi Então eu Não é simplesmente Pegar e traduzir Porque a gente não bate O Baby Me Leva era o Woman Moça Mas como que era o refrãozinho dela Virou Baby Me Leva Era só o Woman? Não, mas como que era o refrão? Não Ah, não lembro Não lembro Mas era Não tinha nada a ver com Baby Me Leva Não, nada a ver Mas a música chamava Woman Tá Porque no início da música Moça Eu não sei mais o que Então Moça Woman Era o nome da música E depois a gente mudou Pra Baby Me Leva E foi exatamente a música Que estartou Todo Sentido do latino Pra música brasileira Já era latino aí ou não? Não Era Latin Boy Latin Boy Latin Boy Caramba